Começa agora o JBR News e hoje vamos tratar da PEC da Transição. Rodolfo, chegou o dia, né? Essa famosa proposta de emenda constitucional chamada PEC da Transição vai ser apresentada pelo governo eleito. É uma negociação que a gente conhece bem, é só o primeiro passo de uma longa série de conversas. Mas o que a gente pode esperar, Rodolfo? Então, hoje afinal deve ser entregue o texto na linha do que a gente vem falando. A ideia é que ela permita que o governo, o novo governo, o governo eleito, possa pagar o auxílio Brasil, Bolsa Família, além do limite do TED de gastos, também o salário mínimo, né? Um aumento real para o salário mínimo, R$150 de acréscimo para as famílias que têm crianças entre 0 e 6 anos e ainda tem mais umas coisinhas aí, né, Alexandre? É, tem farmácia popular que também o governo quer atender, agora o problema não está aí, né? Eu apurei um pouquinho com as fontes do Congresso Nacional e o governo quer apresentar uma proposta de fura-teto, vamos dizer assim, de R$175 bilhões. E o Congresso que hoje apoia o presidente ainda em exercício, Jair Bolsonaro, está conversando sobre R$70 bilhões. Então, nós estamos falando aí de uma margem de R$100 bilhões, que não é pouca coisa, mas que vai bem no interesse do que é o jogo congressual que a gente conhece. Porque nessa hora, para você que está aí do outro lado, os parlamentares, seja do partido A, B ou C, eles estão trabalhando o seu interesse regional, a sua base eleitoral. E ali a negociação é deputado a deputado, senador a senador e alguns pequenos grupos que são mais coesos. E é nessa história que pode sim chegar ou não ao que o governo eleito quer. Mas o que se diz hoje é que na melhor das negociações, Rodolfo, se chega a R$130 bilhões. Disso não consegue mais. E tem uma outra também que foi colocada, que é a questão dos R$150 não entrariam. No máximo entraria a farmácia popular. Ou seja, existe um consenso para o aumento de salário mínimo e para os R$600 do Auxílio Brasil ou Bolsa Família, como vem a se chamar. Mas que com relação aos R$150 não há acordo. E o farmácia popular está na negociação. Pois é, porque na verdade, Alexandre, é evidente, você pode compreender que o Congresso não entraria numa questão dessa já fechado no sentido de dizer pode mandar que a gente aprova, porque você aí perde a sua capacidade de negociação. Então é preciso nessa hora criar dificuldade para vender facilidade. Então é essa a discussão. A discussão não é simples, não é fácil. Tem um outro ponto também importante que vai ser negociado, que é o seguinte. O governo quer propor que isso se torne uma permissão mais permanente. Que as questões sociais fiquem fora do teto de uma forma mais permanente. É, pelos quatro anos do mandato. E aí eu parte lá e diz assim, não, a gente só aprova se for uma questão emergencial para agora. Enfim, tudo isso vai ser negociado a partir do momento que o texto for enviado. E ainda tem um bastidor para você no finalzinho deste conteúdo, que é um jogo direto com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Arthur Lira, como todos já sabem que é a sua reeleição, vai disputar a mesa diretora da casa em fevereiro. Só que até lá a PEC já vai ter sido votada. E aí existe um jogo no qual o Arthur Lira teria que fazer uma facilidade para a votação da PEC como o governo quer, para garantir que ele não vai ter um candidato de oposição ou até de situação, porque o governo que vai ser eleito é que poderia colocar esse candidato contra ele. Só que ele inverteu o jogo. Falou que esse jogo é para fevereiro. que agora vai jogar segundo as regras atuais. Ou seja, ele tem, pelo que a gente imagina, cerca de 180 deputados ainda fiéis a ele, orçamento secreto. E esse jogo está só iniciando, Rodolfo. Exatamente. Não é fácil, não é simples. Já mostra, por um lado, o protagonismo do governo eleito. Quer dizer, o governo eleito já está ali negociando, já está trabalhando, como se se empoçado já estivesse, mas não é um jogo fácil, não. Não é um jogo simples, dado o fato de que foi eleito uma bancada de direita, uma bancada de oposição forte, muito grande. É, e antes da gente terminar, para concluir, tem também uma resistência popular. Rapidamente, até porque não temos tempo, ontem eu resolvi como repórter passar nas manifestações que tem em Brasília e vi que tem muita gente na rua. Portanto, existe não só umas dificuldades parlamentares, mas existe também umas manifestações populares, inclusive vimos em Nova Iorque algumas até ostensivas. Portanto, a situação não está calma. Não, não é simples. Lula, pela primeira vez, tem uma militância de oposição a ele e é um desafio novo que ele vai ter que enfrentar nesse novo governo. E o nosso desafio é levar para você diariamente a análise dessa política em Brasília, mas também em todo o Brasil. Agradecemos a sua audiência, nós, imagem e credibilidade. Agradecemos também a audiência do programa Pão na Chapa, da JKFM, e o nosso grande parceiro, o Jornal de Brasília. Música Música Legenda Adriana Zanotto